Se você souber por onde anda Aquele amor que vivo a procurar Diga por favor o endereço Que agora mesmo eu vou buscar Se você souber por onde anda Aquele amor que vivo a procurar Diga por favor o endereço Que agora mesmo eu vou buscar Mas se acaso em você Existe razão pra não me ajudar Leve o meu abraço de saudades Pro amor que sempre vou lembrar Se você souber por onde anda Aquele amor que vivo a procurar Diga por favor o endereço Que agora mesmo eu vou buscar Se você... Se você souber por onde anda Aquele amor que vivo a procurar Diga por favor o endereço Que agora mesmo eu vou buscar Mas se acaso em você Existe razão pra não me ajudar Leve o meu abraço de saudades Pro amor que sempre vou lembrar Se você... Se você souber por onde anda Aquele amor que vivo a procurar Diga por favor o endereço Que agora mesmo eu vou buscar Se você... Se você... Se você souber por onde anda Aquele amor que vivo a procurar Diga por favor o endereço Que agora mesmo eu vou buscar Se você... Se você souber por onde anda Aquele amor que vivo a procurar Aquele amor que vivo a procurar Volta que eu te espero Meu amor Vem Pro nosso humilde barracão Eu me desespero Sem saber Se tu voltas ou não Volta que eu te espero, meu amor Vem pro nosso mil de barracão Eu me desespero Sem saber Se tu voltas ou não Oxi, olha, mas a saudade Foi quem ficou em teu lugar Mas se quiseres voltar agora Esta saudade Então terás de se mudar Volta que eu te espero, meu amor Vem pro nosso mil de barracão Eu me desespero Sem saber Se tu voltas ou não Volta que eu te espero, meu amor Vem pro nosso mil de barracão Eu me desespero Sem saber Se tu voltas ou não Oxi, olha, mas a saudade Foi quem ficou em teu lugar Mas se quiseres voltar agora Esta saudade Esta saudade Então terás de se mudar Volta que eu te espero, meu amor Vem pro nosso mil de barracão Eu me desespero Eu me desespero Sem saber Se tu voltas ou não Volta que eu te espero, meu amor Vem pro nosso mil de barracão Eu me desespero Eu me desespero Sem saber Se tu voltas ou não Volta que eu te espero, meu amor Vem pro nosso mil de barracão Eu me desespero Eu me desespero Eu me desespero Sem saber Se tu voltas ou não Volta que eu te espero, meu amor Meu amor foi embora Se eu não cantar agora Não cantarei jamais, jamais Seu amor foi embora Se eu não cantar agora Não cantarei jamais Quero cantar Eu quero cantar Para amenizar meus aes Meu amor foi embora Se eu não cantar agora Não cantarei jamais, jamais Meu amor foi embora Se eu não cantar agora Não cantarei jamais Diz um ditado popular Quem perde é quem chora Mas eu não vou chorar Não sou museu Pra viver de saudades Mas a saudade Quer me torturar Por isso eu vivo Cantarolando Para ninguém Me ver chorar Quero cantar Eu quero cantar Para amenizar Para amenizar meus aes Meu amor foi embora Se eu não cantar Se eu não cantar agora Por isso eu não cantar Por isso eu vivo Cantarolando Não cantarei jamais, jamais Não cantarei jamais, jamais Meu amor foi embora Se eu não cantar agora Não cantarei jamais, jamais Meu amor foi embora Eu só quero cantar Eu só quero ver Que conta você vai dar Quando Jesus descer E começar a interrogar O que você fez O que você fez Não vai poder negar Se não mais uma vez Você vai ter que pagar Mas eu só quero ver Que conta você vai dar Quando Jesus descer E começar a interrogar O que você fez Não vai poder negar Se não mais uma vez Você vai ter que pagar Você vai ter que pagar Eu que nunca fiz nada Que pudesse me condenar Meu grande camarada Deus não vai me castigar Quem faz o bem Só pode esperar Lá no além Encontra um bom lugar Mas eu só quero ver Que conta você vai dar Quando Jesus descer Quando Jesus descer E começar a interrogar O que você fez Não vai poder negar Se não mais uma vez Você vai ter que pagar Mas eu só quero ver Que conta você vai dar Quando Jesus descer Quando Jesus descer E começar a interrogar O que você fez Não vai poder negar Se não mais uma vez Você vai ter que pagar Eu que nunca fiz nada Que pudesse me condenar Meu grande camarada Deus não vai me castigar Quem faz o bem Só pode esperar Lá no além Encontra um bom lugar Mas eu só quero ver Que conta você vai dar Quando Jesus descer E começar a interrogar O que você fez O que você fez Não vai poder negar Se não mais uma vez Você vai ter que pagar Mas eu só quero ver Que conta você vai dar Quando Jesus descer E começar a interrogar O que você fez Não vai poder negar Se não mais uma vez Você vai ter que pagar Se não mais uma vez Você vai ter que pagar Se não mais uma vez Você vai ter que pagar Se não mais uma vez Você vai ter que pagar Se não mais uma vez Você vai ter que pagar Se não mais uma vez Você vai ter que pagar Quando eu vou embora Todo mundo chora, chora a moça que namora Pelo bem que lhe deixou De saudades depois chora Quem também lhe abandonou Chora o rico, chora o pobre Chora a gente que nem sei Do predeu até o nobre Já chorou também o rei Quando eu vou embora Todo mundo chora Quando eu vou embora Todo mundo chora A viúva também chora Quando perde o bem amado No adeus a quem se adora Muita gente tem chorado Chora o gato e a gatinha No telhado do vizinho Chorando a noite inteirinha Pra ganhar mais um carinho Quando eu vou embora Todo mundo chora Quando eu vou embora Todo mundo chora Choro velho, choro moço De paixão e de saudade Chorando no calabouço Choro preso à liberdade Vou embora da cidade Vou morar em outro lugar Levo perna de saudades No caminho vou chorar Quando eu vou embora Todo mundo chora Quando eu vou embora Todo mundo chora Chora a moça que namora Pelo bem que lhe deixou De saudades depois chora Quem também lhe abandonou Chora o rico, chora o pobre Chora a gente que nem sei Do bebeu até o nobre Já chorou também o rei Quando eu vou embora Todo mundo chora 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 Quando eu vou embora, todo mundo chora Oitunga, tunga, tungue, oitunga, tunga É samba de arrastão, poeira vai levantar Oba, lelê, oba, lalá Oba, lelê, oba, lalá Oitunga, tunga, tungue, oitunga, tunga É samba de arrastão, poeira vai levantar Babaleia, moçada, agora eu quero ver A turma toda ligada, oitunga, tunga, tungue Ao romper da madrugada, samba é bom como o quê Avante, rapaziada, não deixa o samba morrer Oitunga, tunga, tungue, oitunga, tunga, tungue Oitunga, tunga, tungue, oitunga, tunga, tungue Oba, lelê, oba, lalá Oba, lelê, oba, lalá Oitunga, tunga, tungue, oitunga, tunga, tunga É samba de arrastão, poeira vai levantar Oba, lelê, oba, lalá Oba, lelê, oba, lalá Oitunga, tunga, tungue, oitunga, tunga, tunga É samba de arrastão, poeira vai levantar Oba, lê, moçada, agora eu quero ver A turma toda ligada, oitunga, tunga, tungue Ao romper da madrugada, samba é bom como o quê Avante, rapaziada, não deixa o samba morrer Oitunga, tunga, tungue, oitunga, tunga, tungue Oitunga, tunga, tungue, oitunga, tunga Eu lhe avisei, eu lhe avisei Pra não fazer vou cego Mas você foi mais um prego Que levou na cabeça porque procurou Acreditou numa vida de glória e de fama Enterrou-se num mundo de lama E com isso me lembrou Esta frase muito usada Foi buscar lã e saiu tosqueada Esta frase muito usada Foi buscar lã e saiu tosqueada Você que sonhou, mas sonhou muito alto E tentou subir de um salto Todos os degraus da vida É mais uma na descida Que tentou, mas fracassou É mais uma desiludida Que o palco da vida enganou E eu lhe avisei, eu lhe avisei Pra não fazer vou cego Mas você foi mais um prego Que levou na cabeça porque procurou Acreditou Numa vida de glória e de fama Enterrou-se num mundo de lama E com isso me lembrou Esta frase muito usada Foi buscar lã e saiu tosqueada Esta frase muito usada Foi buscar lã e saiu tosqueada Você que sonhou, mas sonhou muito alto E tentou subir de um salto Todos os degraus da vida É mais uma na descida Que tentou, mas fracassou É mais uma desiludida Que o palco da vida enganou Eu lhe avisei, eu lhe avisei Pra não fazer vou cego Mas você foi mais um prego Que levou na cabeça porque procurou Acreditou Numa vida de glória e de fama Enterrou-se num mundo de lama E com isso me lembrou Esta frase muito usada Foi buscar lã e saiu tosqueada Esta frase muito usada Foi buscar lã e saiu tosquiada Vou navegando pelo mar da ilusão Tentando me livrar de alguém que me fez tanta ingratidão Vou navegando, vou navegando pelo mar da ilusão Tentando me livrar de alguém que me fez tanta ingratidão E chega, chega de sofrer sem merecer É triste seu proceder, magoando, me enganando Veja a tristeza no meu rosto, você só me dá desgosto Chega, parei com você Antes era tudo mar de rosas Você se dizia feliz e vivia todo prosa Hoje se perdeu, saiu da linha Pra felicidade minha Eu não sou apaixonada por você Juro que não voltarei atrás Por tudo que é mais sagrado Eu não quero você mais Juro que não voltarei atrás Por tudo que é mais sagrado Eu não quero você mais Vou navegando Vou navegando pelo mar da ilusão Tentando me livrar de alguém que me fez tanta ingratidão Vou navegando, vou navegando pelo mar da ilusão Tentando me livrar de alguém que me fez tanta ingratidão E chega, chega de sofrer sem merecer É triste seu proceder, magoando, me enganando Veja a tristeza no meu rosto, você só me dá desgosto Chega, parei com você Antes era tudo mar de rosas Você se dizia feliz e vivia todo prosa Hoje se perdeu, saiu da linha Pra felicidade minha Eu não sou apaixonada por você Juro que não voltarei atrás Por tudo que é mais sagrado Eu não quero você mais Vou navegando, vou navegando pelo mar da ilusão Tentando me livrar de alguém que me fez tanta ingratidão Tentando me livrar de alguém que me fez tanta ingratidão Tentando me livrar de alguém que me fez tanta ingratidão Bem lembrado, estes versos bonitos são cantados E relembrar meu nome é quem esquece Eu nasci no Nordeste Brasileiro No sertão bem queimado e sofredor Já passei também pela mesma dor Que todo sertanejo padeceu Mas foi a natureza quem escolheu E pro sertão pesado me mandou Por isso meu nome onde eu canto Se espalha por toda a região Nos meus versos bonitos do baião Em qualquer lugar eu lhe garanto Quem me ama de longe cai em prantos Mas só deixo de mim em recordação E por essas verdades eu mesmo sinto Sem entrar e sair, seja onde for Vou levando e também deixando amor Pra lugar deste imenso labirinto Vou levando feliz, juro não mito a vida De um artista cantador Este nome bonito e caprichado Quase todo o Brasil já o conhece Dos recantos longículos do Nordeste Este nome é lembrado e bem lembrado Estes versos bonitos são cantados E relembrar meu nome é quem esquece Eu nasci no Nordeste brasileiro Do sertão bem queimado e sofredor Já passei também pela mesma dor E todo sertanejo padeceu Mas foi a natureza quem escolheu E pro sertão pesado me mandou Por isso meu nome onde eu canto Se espalha por toda a região Nos meus versos bonitos do baião Em qualquer um lugar eu lhe garanto Quem me ama de longe cai em prantos Mas só deixo de mim em recordação E por esta verdade eu mesmo sinto Sem entrar e sair, seja onde for Vou levando e também deixando amor Pra lugar deste imenso labirinto Vou levando feliz, juro não mito a vida De um artista cantador Se fossem meus Teus lábios de coral As lindas pérolas Do teu sorriso divinal Se eu possuísse a esmeralda Dos teus olhos Ai meu Deus do céu Que bom seria Eu abriria uma joalheria Em pouco tempo juro que enriqueceria Se fossem meus Teus lábios de coral As lindas pérolas Do teu sorriso divinal Se eu possuísse a esmeralda Dos teus olhos Ai meu Deus do céu Que bom seria Eu abriria uma joalheria Em pouco tempo juro que enriqueceria Mas quem possui um coração De pedra Não pode avaliar Minha aflição E não descobre Que eu sou pobre Pobre de carinho e afeição E não descobre Que eu sou pobre Pobre de carinho e afeição Mas quem possui um coração Pobre de carinho e afeição Pobre de carinho e afeição Pobre de carinho e afeição Se eu possui um coração Se eu possuísse a esmeralda Se eu possuísse a esmeralda dos teus olhos Ai meu Deus do céu Que bom seria Eu abriria uma joalheria Em pouco tempo juro que enriqueceria Mas quem possui um coração De pedra Não pode avaliar Minha aflição E não descobre Que eu sou pobre Pobre de carinho e afeição E não descobre Que eu sou pobre Pobre de carinho e afeição Pobre de carinho e afeição Pobre de carinho e o palinho Lá vai, meu saveiro vai, todo dia é sempre assim, vai levando os gingangas pra feira de São Joaquim. Lá vai, meu saveiro vai, passatempo bom ou não, ele é meu braço forte, minha sorte, meu ganha-pó. Às vezes vem de bem longe, ou da ilha de Maré, também traz os preparados para o F4. Lá vai, meu saveiro vai, singrando as ondas no mar. Eu me faço de poeta, pra melhor o exaltar. Às vezes vem de bem longe, ou da ilha de Maré. Também traz os preparados para o F4. Lá vai, meu saveiro vai, singrando as ondas no mar. Eu me faço de poeta, pra melhor o exaltar. Olha o meu saveiro, saveirando o mar. Saverando, ei, saverando. Olha o meu saveiro, saveirando o mar. Saverando, ei, saverando. Olha o meu saveiro, saveirando o mar. Saveirando, ei, saverando. Olha o meu sabeiro, sabe-herando, sabe-herando o mar Tá-herando, é, tá-herando o mar Tá-herando o mar Tá-herando o mar Tá-herando o mar Salve a Bahia, louvado seja o senhor do bom fim Pode, Padroeiro, também proteção para mim Hoje é dia de festa na Bahia, alegria sem fim A cidade está toda enfeitada, homenageando o senhor do bom fim Vou subir a ladeira, vestida de branco e lançar minha moda Remexendo as minhas cadeiras e cantando meu samba de roda Vou subir a ladeira, vestida de branco e lançar minha moda Remexendo as minhas cadeiras e cantando meu samba de roda Salve a Bahia, louvado seja o senhor do bom fim Pode, Padroeiro, também proteção para mim Salve a Bahia, louvado seja o senhor do bom fim Pode, Padroeiro, também proteção para mim Tem Tenteno, Batapá da Bahiana Também tem Caluru Pé de moleque, rolete de cana Tem xinxin, acarajé e abará Todo mundo alegre, contente, num ritmo quente e começa a cantar Tô surgindo a ladeira Tô subindo a ladeira, tapoeira me chamou Tô Project Tô subindo a ladeira, tapoeira me chamou Salve a Bahia, louvado seja o Senhor do bom fim Pode Padroeiros também proteção para mim Salve a Bahia, louvado seja o Senhor do bom fim Pode Padroeiros também proteção para mim Tem que ter no vaso da paz da baiana Também tem casulim Pede moleque, rolete de cana Tem xixim, acarajé e abará Tudo muito alegre, contente, no ritmo quente começa a cantar